Por Jeff Byerly Minha noiva Eu amo você e anseio mais do que posso expressar em sua língua terrena. Eu me torno presente em sua vida através da minha presença manifesta e permanente. O mundo não pode entender isso porque eles foram ensurdecidos e cegos e não desejam conhecer a mim, mas você me conhece e eu te conheço e desejo que todos vocês sejam um. Assim como vocês são um comigo e como eu e o Pai somos um. Vocês são aqueles que têm sempre o meu amor em seus corações. Porque eu o coloquei em seu coração. Quem não ama, não conhece a mim. Eles podem até saber sobre mim, mas não me conhecem da maneira íntima, necessária para ser minha noiva. Você guarda os meus mandamentos e eles não são dolorosos, porque você anda no poder do meu Espírito e afastou todas as cobiças da carne. Vocês são aqueles que anseiam por mim constantemente e que nunca se esquecem de mim. Vocês não podem imaginar nenhum dia em que não tenham falado comigo ou me adorado. A minha noiva daria a sua vida de bom grado por mim se fosse exigido dela, porque ela sabe que se esta vida lhe for tirada, ela imediatamente ganhará a vida eterna, que é muito melhor do que esta que a terra oferece. Meus amores, as coisas que vocês terão de ver, tentarão sua fé. Há tanta coisa por vir, mas não quero que vocês temam. Se o fizer, não poderei protegê-los, pois vocês abrirão a porta para o inimigo entrar e atacar vocês. Uma vez que o evento aconteça, eu darei mais clareza a vocês. Embora as calamidades estarão crescentes por toda a parte, uma medida cada vez maior do meu Espírito estará com vocês. Vocês saberão o que fazer, porque eu darei instruções específicas. Vocês precisarão buscar em mim, para encontrarem um lugar secreto. Eu darei instruções de como chegar. Sim, suas famílias e amigos precisarão de vocês, mas vocês não terão nada para lhes dar, se não procurarem a mim antes de qualquer coisa. Eu sou a força de vocês, o escudo de vocês, e o ajudante de vocês. Eu enviarei mais anjos do que nunca para ajudá-los. Se um de vocês está tendo problemas com o sentimento de medo, me peça ajuda. Não irei reprová-lo, pois as coisas que acontecerão na Terra serão mais horríveis do que vocês possam imaginar. Vocês devem simplesmente colocar tudo diante de mim, e deixar que eu trabalhe através de você. Eu aumentarei a fé em seu coração. Você precisará permanecer em constante estado de adoração, louvando e orando sempre no Espírito. É assim que você ganhará força e fé, minha amada noiva. Ao fazer isso, o seu poder no Espírito aumentará, e eu estou instruindo vocês agora mesmo a aumentarem seu tempo sozinhos comigo. Sim, vocês foram escolhidos para este tempo na Terra desde antes da fundação da Terra. Você também participou dessa escolha. Vocês serão testados e tentados, mais do que qualquer outra geração anterior ou posterior à sua. Quem disser o contrário está enganando você. O mundo em que você vive nunca mais voltará a ser o que era. Este é o tempo da grande colheita, e os trabalhadores são muito poucos. Mas vocês, meus puros, santos, imaculados e amados obreiros, terão grandes recompensas por causa disso. As recompensas que vocês ganharão irão durar por toda a eternidade e são muito maiores do que qualquer coisa que eu possa dar a vocês aqui na Terra. Vocês nem imaginam o que eu tenho reservado para vocês, mesmo que eu o tenha levado para o céu, porque não mostrei a quem já visitou aqui. Eu já disse, não coloque a mão no arado e olhe para trás. Da mesma forma, aqueles que partem para a colheita e param o trabalho por causa do medo, não são dignos do meu reino. Não ansei pelos tempos passados, como a esposa de Ló, pois você será consumido como ela. Vocês não são cães que retornam ao vômito e não são porcos que voltam a mergulhar na lama depois de limpos. Vocês são meus vencedores e receberam o poder de pisar em serpentes, escorpiões, demônios, anjos caídos e até o próprio Satanás, pelo meu sacrifício de sangue e pelas palavras do seu testemunho. Vocês não temerão a morte desta vida, porque vocês não amam este mundo ou as coisas que existem neste mundo, pois elas são enganosas e uma distração para afastá-los de mim. Minha amada noiva, você receberá mais armas para usar contra o inimigo do que as que possui agora, mas isso acontecerá à medida que as condições da Terra se tornarem cada vez mais sombrias e cataclísmicas. Quando o inimigo surgir de repente, eu levantarei um pelotão contra ele e vocês são os escolhidos. Vocês terão apenas que percorrer um curto espaço de tempo de completa escuridão antes que eu os capacite completamente. Sei que muitos de vocês não entendem isso, mas por causa das regras que estabeleci para a intervenção nesta Terra, não posso dar todo o meu poder até que o inimigo use todo o seu poder. A escuridão fugirá diante da grande glória que eu darei a vocês. Eu lhes digo que o inimigo não é páreo para vocês. Vocês vão me ajudar a derrotá-lo. Eu sou o seu noivo, o vitorioso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, Yeshua, Yahushua. Shalom.